Bani da China, Bani da China, E2C, bora, bora Tenta, pude, tenta, pude, tenta, pude, de dois Tenta, pude, tenta, pude, tenta, pude, de dois Tenta, pude, tenta, pude, tenta, pude, pude, di Patina na China Patina pra Te Nastem Patina na China Patina na China Patina na China A E 2 C, bora pora E aí Cen ta puntoita, cen ta puntoita, dois CENTA PUNDI, SENTA PUNDI, DE 2 Toba, tava, toba, toda Bola, moço A Nida China, a Nida China, o tempo A Nida, o lado da Cida, o tempo Eu sinto, sinto, sinto Do pau, do pau de bandido 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 Impendimento estendido, tem a paz se rir Sempre leve ela cu Vem com a capa do pia Impendimento estendido, impendimento estendido É a paz se rir Sempre leve ela cu Na Rápida na Vinha Na Rápida na Vinha A Nida China, a Nida China Na Rápida China Na Rápida na Vinha Na Rápida na Vinha Na Rápida na Vinha